Fala aí rapaziada, Fábio esteu na era com mais um vídeo, depois de muito tempo né, acho que já fazia uma semana que eu não tinha gravado vídeo pro canal. Vídeo de hoje eu vou falar sobre essa chapinha aqui ó, bota a máscara aí pessoal, bota a máscara que tá ruim o negócio aqui em casa. Vou falar sobre essa chapinha aqui ó, uma chapinha masculina que eu vi no Mercado Livre e acabei comprando, passou 3 dias pra chegar né mano, durou uns 3 dias já chegou, que tem essa chapinha aqui ó, já tirei ela da caixinha, essa chapinha aqui ó, vê se vai dar pra ver, que ela vem a pente e aqui a plaquinha que esquenta, é só você pentear, é por isso que eu acho que a chapinha masculina né, porque se a mulher for a mulher não vai conseguir pegar e é muito cabelo né, eu vou tá cortando o cabelo primeiro, vou dar um grau nesse cabelo que não tá lá essas coisas, dá um grau no cabelo, depois que eu cortar o cabelo, eu venho e mostro o resultado da chapinha, pra gente testar a ver se funciona ou não né, vamos lá, deixa eu pegar a máquina aqui, aqui ó, aqui a máquina que eu tenho, dá um grau nesse cabelo, pra ver se dá uma melhorada nessa aparência né, vou tá cortando o cabelo aqui quando terminar, eu mostro o resultado do corte, depois eu mostro o resultado da chapinha, se ela funciona ou não, tá bom, acompanha o vídeo aí, pronto rapaziada, eu posicionei o celular aqui em cima e vou tá cortando o cabelo agora, vou adiantar o vídeo aqui, dar uma adiantada pra você ficar o tempo todinho aí, vendo minha cara fazendo careta e cortando o cabelo, adiantar o vídeo aí, daqui a pouco eu volto, pronto rapaziada, cabelo cortado, cortado não, entre aspas né, só cortei aqui as laterais, um pouco aqui atrás e aparelho um pouco em cima, tomar um banho agora e daqui a pouco a gente tá testando a chapinha, acompanha ainda? Sim, outra coisa, toda vez esquece de dizer, assistiu o vídeo até aqui, não se inscreveu, não curtiu, curte, se inscreve no canal e compartilha, pra gente tá conseguindo bater a meta de 50 inscritos, que a meta pra gente tá abrindo o porquinho maior, que o porquinho de maia que é bem maior, de ferro, ok? Tá aqui a chapinha, tá ligando aqui na extensão, espera ela dar uma esquentadazinha pra gente tá passando no cabelo, aqui ó, já tava ligada, só espera ela dar uma esquentadazinha pra gente tá passando aqui no cabelo, eita, ó, tá tossindo, tá tossindo, né pai? Eita, que agonia, nesses olhos, viu? Pronto? É, mamãe, chama papai, papai, chama? Vem, aqui se tá quente, tá esquentando, só esperar uns 4 ou 5 minutinhos aí que ela já esquenta, vai passar no teu cabelo? Vai, vamos passar nesse cabelo? Bora? Bora passar nesse cabelo, a chapinha? Pronto, a chapinha já esquentou, ó, suficiente? Acho que já, né, mamãe? Já, tá passando aqui pra gente ver, tá passando aqui pra gente ver, vamos passar no teu primeiro, vai, tá passando aqui pra ver o resultado, não tem, não vem manual nenhum dizendo como que usa, mas eu vi os vídeos do pessoal comprou, é só passar, só pentear, só pentear, só pentear, aqui ó, deixa passar aqui, não, mamãe, solta a cadeira, dá uma adiantada no vídeo aqui, porque senão você vai passar meia hora aí, vou passar bem, pra ver se funciona, né, mas, de cara dá pra ver que tá funcionando aqui ó, não sei se a câmera vai focar, mas aqui dá pra ver quem tá alisando já, dá uma adiantada no vídeo aí, papapá, 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 o barulho que ela faz, é, alisa, mas não igual a chapinha, aquela chapinha tradicional, né, mas ela dá um adianto sim, que medo pai, e esse é o resultado pessoal, não passei muito tempo, não passei, não demorei muito passando, mas, funciona, é, achei que o resultado viria mais rápido, ela alisaria bem mais rápido, só que não, você tem que tá passando, é, espera um pouco, ao longo do tempo que eu for usando, eu vou pegando a prática de como que, realmente ela funciona, né, mas ela funciona bem, percebi também que ela serve muito, bom pra fazer o penteado, caso eu botei pro lado, se eu quiser botar pra trás, ela também ajuda, bastante você botar pra trás, ou pro outro lado, você gosta dele pro lado, deixa eu tirar o celular daqui, é, eu não sei usar ainda, se eu ainda não tenho a prática de usar essa, essa chapinha ainda, ao longo do tempo que eu for usando, eu vou pegando a prática, o nome da chapinha é, não sei, deixa eu botar de cabeça pra baixo, pra ver se fica normal, também não dá, Kiki Restoreless, é o nome da chapinha, é, tá bom, então esse foi o vídeo de hoje, espero que todos tenham gostado, meu cabelo ficou bom, deixa eu vir aqui pra fora, meu Deus, no meu cabelo, passa no meu também, esse foi o resultado, aqui ó, vai pra aí, então pessoal, esse foi o resultado da chapinha, depois de uns 5 minutos, passando no cabelo, não tenho muita paciência, pra tá passando, tá até, uma bagunça aqui no quintal, e esse foi o resultado, vai pra aí, espero que tenham gostado, se assistiu o vídeo até aqui, não curtiu ainda, não se inscreveu, se inscreve, curte, compartilha, kapai, poverty, tu gostou do cabelo de pai? Tu gostou? Vá valendo até o próximo vídeo. tudo